O ataque ousado dos criminosos é contra esta agência bancária, na região central de Aparecida de Goiânia. Bloqueios são montados na avenida para dificultar a chegada da polícia. De repente, a tranquilidade dos moradores da região é ameaçada por homens fortemente armados. Em seguida, o plano é colocado em prática. Dezoito bandidos chegam em quatro carros. Tiros são disparados para intimidar quem ousar enfrentar o grupo. Bombas são detonadas até que os criminosos conseguem invadir a agência bancária. Assim que é acionada, a polícia militar dá início ao plano de segurança. Possíveis rotas de fuga são bloqueadas em toda a região. Os militares se posicionam e o confronto começa. Homens do Comando de Policiamento Especializado, grupo de elite da polícia militar, avançam para cima dos bandidos, que ainda insistem em atirar contra os militares. A maioria dos criminosos é atingida durante o confronto. Os bombeiros são chamados, mas os bandidos não resistem aos ferimentos. Nessa ação específica, completamente controlada, um exercício que foi manejado por profissionais qualificados, o explosivista, um especialista na área, as munições utilizadas todas de festim. Então, não havendo nenhum tipo de problema, de risco, para a comunidade que vier acompanhar, enaltecer o trabalho da polícia militar. Toda essa movimentação com explosões e tiros de festim faz parte de um exercício simulado da polícia militar. A ação foi baseada em dados de crimes semelhantes ao novo cangaço que aconteceram em outras cidades do país, com o mesmo porte de Aparecida de Goiânia. O plano de segurança tem como base, como objetivo, estabelecer o papel de cada agente numa eventual operação de repressão contra esse tipo de crime. A gente desenvolveu um plano de defesa, no qual consiste em várias ações, que envolve a CPE do segundo regional, as unidades de área, o batalhão de operações especiais da polícia militar, no qual tem por objetivo enfrentar esses criminosos no momento da ação de roubo a banco. Ações tocante a ataques a instituições financeiras mediante a utilização de explosivos, seja na modalidade de novo cangaço ou domínio de cidade. A agência bancária na região central de Aparecida de Goiânia não foi escolhida por acaso para esse exercício simulado. É uma região, pela sua posição geográfica, ela permite uma evasão por vários pontos. Essa agência já foi alvo por quatro ataques de indivíduos dessa periculosidade, sendo a última delas no início de 2019, outras duas em 2018 e outra em 2017. Foi uma agência que a gente entende que é uma agência sensível e que nós estamos nos preparando e mostrando também para o desavisado que às vezes queira vir aqui no estado de Goiás praticar qualquer ação desse tipo, que nós estamos preparados para enfrentá-lo da forma como ele quiser o enfrentamento.